Ó, 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 vem aqui pegar, vem ó, ela tá mais interessada ali batendo o negócio, vem aqui, vem, ele aumenta mais, aumenta? Ele abaixa mais ou não? Ele abaixa mais que isso. Acho que sim. Ah, mas aí ele tá bem no comprimento das pernas dela, né? Uhum. Dá pra ela sentar, relaxar as pernas? Du! Uhum. Não. Não, vai lá assistir. Nenê. Maria Eduarda. Tá mais interessada em bater. Vem. Vem aqui. Vem comigo, venha. Vem no colo. Dá alguma coisa pra bater. Cadê o chocado? Bate ali, daí segura pra ela tentar pegar. Beleza. Vem. Beleza. 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 Tá? Os Flixers Sabe o caindo dos vinhos Patinar no lugar Caranguejo Bem assim Olha o Fred Não está chamando Não está chamando Vem aqui papai Vem aqui no papai Dá meu celular aí O preto Não está chamando Amém. Amém. Vem aqui, papai. Amém. Onde vai? Amém.